E aí Yo galera, beleza? Mais uma vez em Final Fantasy XV Hoje eu vou passar aqui pra vocês uma dica de alguns tesouros Que ele só é liberado após você terminar a história principal Você vai terminar a história principal e vai escolher a opção de continuar com o mesmo save Certinho? São itens ótimos, bem fortes e recomendo que vocês utilizem eles Certinho? Falou? E fique com o vídeo E não esqueça de deixar aquele like, compartilhar e se inscrever se você não é inscrito Certo? Fui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.